Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer hoje uma rosca com frutas cristalizadas, né? Que é muito bom, tá preparando assim pro Natal, né? Então, também não é só no Natal que a gente come coisa boa, né gente? Então, é uma rosca muito fácil. Então, gente, aqui eu vou colocar aqui na bacilha aqui, ó. Ó, duas colheres bem cheias de fermento, duas colheres bem cheias de fermento fresco. O meu é fresco, mas pode fazer com o seco também, viu? Aí coloca 20 gramas do seco, tá pessoal? 20 gramas do seco. Aqui, uma xícara bem cheia, xícara de chá de açúcar, com meia colher de sal, que já tá incluído aqui no açúcar, tá? Meia colher de chá de sal e uma xícara bem cheia de açúcar, tá gente? Aqui, ó, eu vou misturando. Aqui eu vou misturando pra dissolver o fermento, viu? Pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, três ovos, viu? Três ovos, aqui tem duas colheres de fermento, ver de sopa, pode fazer com fermento seco também, que aí são 20 gramas, né? Dois picotinhos e uma xícara de açúcar e meia colher de chá de sal, tá? Tá aqui já, na bacia, né? Agora, gente, uma xícara de óleo, Uma xícara de chá. A minha xícara é de 240 ml, mas pode ser a xícara de chá que você tem em casa. Não precisa ser a de 240 ml igual a minha, não. Às vezes eu faço com ela, às vezes eu faço com uma de 200 ml, tá? Sendo de chá, pode seguir a receita todinha com ela, tá? Então, uma xícara de óleo. Agora aqui, pessoal, aqui tem um copo de 250 ml, que é aquele copo de requeijão, tá? Um copo de leite e um de água. 250 ml de leite e 250 ml de água, tá, pessoal? Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou misturar bem aqui. Aí eu vou começar a colocar a farinha, né? Olha, agora eu vou colocar a farinha. Tem que dissolver bem. Ó, aqui tem um quilo e meio de farinha, viu, gente? Não quer dizer que vai tudo. Pode ir tudo e pode, às vezes, sobrar também, né? Eu não gosto que o vídeo fique muito grande. Mas tem gente que, se eu parar de fazer aqui, ó, se eu parar de misturar a farinha, vai falar que eu cortei o vídeo, que não mostrei o passo a passo. Não é assim? A farinha, sim, ó, não precisa mostrar. Depois eu vou mostrar começando o sovar. Eu não vou ficar mostrando o sovando até o final, gente. Sovar não precisa estar mostrando, né? Tem gente que não, assim, acho que não tem muito costume de fazer, então não sabe bem. Acha que eu tô cortando o vídeo. Não, tô cortando o vídeo nada. Só que o vídeo não pode ser grande demais também, né? As pessoas não têm muita paciência de ficar assistindo o vídeo grande. E precisa assistir o vídeo da gente até o final. Pra dar uma força, né? Então, aí. Aí eu vou colocando a farinha. Não pode ser massa dura, viu, gente? Tem que ir colocando a farinha aos poucos, porque a massa não quer onde ficar dura. Tá? Pessoal, já vou colocar a mão na massa, a mão limpa, tá? A mesa também já está limpíssima, tá bom? A cor dela é essa mesma, tá? Ou a mão que agora é mão na massa, né? Daqui a pouco eu põe na mesa. Então, eu vou colocar a mão na mesa. Pessoal, olha, tô sovando, viu? Sovando a massa, olha que beleza Ó, já foi mais de, tinha um quilo e meio aqui Mais ou menos um quilo e trezentas foi, né? Ainda tô pôndo um pouquinho Pra secar bem a massa, tá? Aí pessoal, você nunca deixa sua mão suja de massa, tá? Porque você aí não sabe o ponto da massa, né? Se a sua mão tiver suja, eu falo sempre isso Se a sua mão tiver suja, a massa vai ficar grudando na sua mão Então, você vai achar que a massa tá mole E vai ficar colocando farinha, farinha, farinha E estraga a massa, tá? Então, a mão tem que tá sempre limpinha, sem a massa Não pode tá suja de massa, ó, tá vendo? Não tá grudando, se grudar é muito pouco Tá vendo, gente? Ó, tá grudando pouca coisa Daqui a pouco eu já ponho a fruta A fruta tem que ser no finalzinho, depois que a massa tá solvada Que você vai colocando a fruta, tá? Aí, gente, aqui tem 200 gramas de frutas cristalizadas, tá bom? Então, eu gosto de pôr sempre um pouquinho de farinha de trigo nela Pra ela ficar bem soltinha, né? Ó Tá vendo, gente? É bom pra ela ficar bem soltinha mesmo Aí, que beleza, tá vendo? Aí, daqui a pouco eu já ponho a massa Eu vou sovar mais um pouco Ai, que beleza, tá vendo? Essa massa é muito boa Aí, quem faz pra vender, ó Tá na hora de começar Já tá dando bolha, ó Já tá na hora de começar Fazer essa rosca pra vender, né, gente? Pessoal Agora, pessoal, eu vou colocar A fruta, viu? Na massa Ó E tem 200 gramas de frutas cristalizadas Eu passei um pouquinho de farinha de trigo nela Tá? Vou colocando na mesa assim, ó Tá? Tá? Aí, gente É tudo de bom isso aqui Muito bom É bom com bastante fruta, né, gente? 200 gramas pra essa receita aqui Tá ótimo Tá? Aí você vai sovando bem, deve espalhar bem na massa. Aí você vai sovando bem, deve espalhar bem, deve espalhar bem, deve espalhar bem. Ó. 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 Tem que sovar bem pra ela depois com a fruta. Pra ela espalhar bem, viu, pessoal? Ó. Agora, gente, agora eu vou deixar ela crescer. Vou descansar mais ou menos uma hora. E hoje tá bem calor, então ela vai crescer logo. Ó. Ó. Vou pôr aqui, ó. Tá, gente? Ó. Deixar aqui. Agora eu vou cobrir com filme plástico, tá? E a hora que ela tiver crescido já eu mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, a massa cresceu. Olha aí que beleza. Agora, gente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pesar, porque essa aqui eu vou vender, sabe? Olha aí que beleza, ó. Eu vou pesar, minha balança tá lá fora e eu vou pesar e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá? Aí eu venho pra cá pra enrolar, tá bom? Ó, pessoal. Pesei cada parte dessa aqui, que é uma parte da rosca, né? Pesa 130 gramas, cada parte dessa, tá? 130 gramas. Viu, gente? 130 gramas. Aqui, ó, a forma tá untada, só com margarina. Agora eu vou enrolar as roscas, né? O que é isso? É, né? E aí, ó. Bom, gente, falo uma coisa pra vocês. É, a rosca, você nunca enrola ela uma trança apertada, viu? Você sempre deixa uma folguinha que é pra ela crescer, tá? Viu, pessoal? Ó, você não pode apertar a trança de jeito nenhum, tá? Se você apertar, ela não cresce direito, tá bom? Deve deixar a folguinha pra crescer, né? Tá, é tão gostoso, né, gente? Com fruta assim, né? Tá, é tão gostoso. Aí, pessoal. Ó, gente. Vou enrolar todas aqui e mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, a rosca tá pronta. Olha que beleza, tá muito quente. Tirei do forno agora, gente. Olha que linda, olha que beleza. A fofura dessa rosca. Vou cortar uma aqui. Essas roscas encomendam. Mas, uma dá pra tirar. Olha, gente. Olha que beleza. Olha que beleza. Delícia de rosca, gente. Gente, olha que coisa linda. Olha que maravilha. Olha que maravilha esta rosca. Olha a fofura desta rosca. Olha, gente. Olha. Fofíssima. Fofíssima. Muito fofa mesmo. Olha aí que delícia. Olha que delícia. Está muito gostosa, gente. Muito fofinha. Está fofíssima. Aí, gente, olha. Aí, faz aí. Essa que eu peguei aqui, tem até menos fruta. Tem menos fruta essa aqui. Quero mostrar pra vocês com muita fruta. A fruta espalha muito, né, gente? Ó. Olha que beleza. Tá? Olha que delícia. Viu, gente? Docinha. Deliciosa. Muito bom. Eu vou comer agora com chazinho. É tudo de bom, né, gente? Ó, sutil. Está tudo por dentro da massa, sabe? Maravilha. 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 Olha. Olha que linda. Né, pessoal? Olha. Assadinha por igual. Tá? Ó. Muito fofinha. Faz aí. Faz aí. Faz aí. Pra você vender. Pra você comer em casa. Com a família. Tá, gente? Que linda. Olha que linda. Olha que linda. É rosca maravilhosa, viu, gente? Faz aí, tá? Então, pessoal. Faz aí essa rosca. Vocês vão adorar. Com essas frutas. Pode pôr mais fruta, viu? Eu coloquei 200 gramas. Mas pode colocar 250, 300. Parece que a minha ficou um pouco menos. Assim. Ficou pouca, né? Que ela espalha no meio da massa. Ela espalha bem no meio da massa. Tá? Só que ficou bom. De exagero também de fruta. Não fica legal, né? Aí. Que beleza. Faz aí, pessoal. Faz aí na casa de vocês. Tá bom? Então, tá, gente. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Continua pedindo um like de vocês. Tá bom? E assistam os anúncios também. Só pra dar uma crescidinha. Tá legal, pessoal? Então, gente. Igual eu tava falando. As pessoas vão me perguntar. Foi 1,3 kg de farinha de trigo. Viu? 1,3 kg de farinha de trigo. Ela ficou no forno por 50 minutos. Porque eu aço no fogo baixo. 150, 180 graus. Né? Então, pra saber. Não precisa pré-aquecer o forno pra rosca e pão. Viu, gente? Só pra bolo mesmo. E outras coisas. Mas rosca e pão não precisa pré-aquecer. Porque o forno vai esquentando devagar. E a rosca vai terminando de crescer. Tá, gente? Tá, gente? Então, é isso aí. Passei gema por cima. Viu? Só isso. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Amo vocês, meus amores. Tchau! Tchau! Tchau!